Fala Elite Maniacs! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Como é que tá tudo bem? Espetinho tá doado, né? Vai sair de menos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? A maquininha de hoje aqui é um F5473 que caiu água. Só que não vou nem ligar ela. Vou mostrar a máquina pra vocês, vou desmontar. Vê como é que tá o estado dela, vamos ver se tem jeito, né? Porque caiu água, sabe como é que é, né? Já tem um tempinho que caiu água, né? Mas o cliente falou que ela morreu, não liga nada, né? Então vamos desmontar ela, tirar a bateria, tirar a placa do lugar e analisar ela, né? Então vamos fazer isso aqui junto. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E quiser mandar a máquina pra gente, link na descrição do vídeo, ok? Então vamos abrir a maquininha e ver se vai ter jeito, tá? Então dá uma moral aí pra um amigo aí pra chegar da rima inscrito, se inscreve no canal aí, tá? E máquina, descrição do vídeo, tá? Não esquece não. Tem o zap meu também, da empresa pra tirar dúvida com a gente, ok? Então vou mostrar a máquina pra vocês e vamos desmontar ela agora aqui. Tá aí, gente. F5473, tá? Caiu água. A máquina é um i5 de quinta geração, tá? Então é o seguinte, vamos desmontar essa máquina aqui agora e ver qual estrago que ela tem por dentro, né? Caiu água, né? Sabe como é que é, né? Ou seja, consegue recuperar ou não. Depende da situação, se tiver, às vezes não tem jeito, né? Mas só vamos descobrir se tá abrindo. Então vamos abrir aqui a máquina agora. Vejo que tá aqui a placa, tá? Desmontada. Olhando bem aqui, ela caiu em um único lugar, onde não deve cair, né? Um lugar crítico onde não deve cair, tá? Ou é um PWM de 3V ou PWM de 5V, aqui ó. Caiu aqui, ó. O gaud não deveria ter caído, né? O otário inteiro, mas não tem curta na bobina não, tá? Vamos ver o que dá pra fazer, porque tá bem oxidado aqui. Não sei se tem Board View, tá? Vou ter que limpar isso aqui e analisar. Tá? Mas, caiu onde não deveria cair, né? Isso é ruim, isso é bem ruim. Então vamos ver o que dá pra fazer aqui. Vou limpar ela e ver se a máquina volta a funcionar. Então, gente, o defeito dessa máquina aqui é o seguinte. É que eu te falei que o defeito tava aqui, né? Só podia estar aqui o defeito. O defeito está aqui, tá? Esse resistor aqui tá com problema, ó. Esse resistor aqui, ó. Ele é o Enable LDO. Esse carinha aqui, ó. Tá? Isso é por dedução, por medição, comparação, tá? Porque a máquina não tem borra de vinho, não, tá? Só tem esquema. Ele é o Enable LDO, tá? E o que acontece? Esse cara aqui, ou ele tá oxidado por baixo, ou ele abriu, tá? Porque eu não tô achando a medição nele, tá? E o que acontece? Fica flutuando a tensão aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou botar o pino aqui, ó. Aqui tem 19V, a mesma trilha dessa aqui, tá? Pode ver aqui, 19V, ó. Vai pular aqui, o multímetro vai pular. O multímetro não, o osciloscópio. Tem que ajustar pra 10V. Deixa eu botar aqui de novo. Vai ficar desfocando, né? Chato. Aí eu vou aqui, ó. Se eu botar aqui, ó. Essa bobina aqui, ó. É a mesma desse resistor aqui, tá? Tá ligado ao mesmo terminal. Se eu botar aqui, ó. É 19V. Vocês podem ver, ó. Na fase 19V, tá? Deixa eu... Deixa na auto set aqui, porque senão ele... Só pra configurar mais rápido. Ótimo. Aí pegou outra ponteira. Deixa eu ajustar direitinho aqui e já retorna. Bem, gente. Tá aqui agora. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. 20V, tá vendo? Uma fase de 20V, a média, tá? Beleza. E se você medir aqui agora esse revistorzinho aqui, eu vou diminuir aqui a escala um pouquinho. Diminuir pra 2V, tá? E se eu ver que vai flutuar a tensão, vai ficar esquisito, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá pulando, ó. 2,8 e 2,7. E tá oscilando. A linha não tá fixa. A linha fica... Fica pulando. Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo, ó. Esse revistor aqui está com problema, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou arrancar ele fora. Vou arrancar ele fora. Aqui não dá pra perceber, não. Mas aqui estamos claramente vendo a linha no celoscópico que a linha não fica fixa. Tá? Eu vou arrancar ele, limpar, ver se tem que trocar ele ou não. Tá? Porque 2V é insuficiente pra habilitar a linha do LDO. Ok? Então eu vou limpar aqui e ver o que tá acontecendo aqui. Tá? Porque aqui eu não consigo... Eu não consigo medir direito esse revistorzinho aqui. Tá muito esquisito esse sinal, tá? Tá vendo? Agora pulou pra 3V, tá vendo? Esse revistor não tá legal. Vou tirar ele aqui fora. E vamos ver se dá pra recuperar ele. Eu vou ter que arrumar outro. Provavelmente eu vou ter que arrumar outro, tá? Então eu vou trocar ele aqui. Aqui, ó. Já tirei o revistor. Vocês podem ver que tá com medo. Tá preto, ó. Ele tá preto, tá vendo? Aqui, ó. Tá horrível, ó. A solda, tá vendo? Aqui a parte de cima, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Vou limpar isso aqui tudo. Vou raspar. Ver se dá pra usar o mesmo revistor. Senão eu vou ter que procurar outro de 499k. Não sei onde eu vou arrumar, né? Mas... Vou limpar tudo aqui e ver se vai dar jeito. Esse revistor eu vou ter que trocar. Então, gente. Já trocamos o revistor. Vocês podem ver aqui, ó. Dá uma limpadinha, né? Dá uma arranhada aqui que eu arranhei sem querer. Tá? Aqui, ó. Arrei ele. Tá? Mas o que importa é que ele já tá funcional, né? A câmera não define direito, né? Vamos passar um pouquinho. O que importa é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Ó. Olha a tensão agora aqui, ó. 4.48, estável, certinho. Que deve ter, né? Que é pra ter, né? Agora vamos medir o principal. Tá? A máquina não tava ligando. Por causa do... Enibar o LDO. Olha agora esse aqui, ó. Ó. Vou botar do outro lado que é melhor aqui, ó. 3.43. Volt. Tá vendo? 3 volts. Tem 3 volts e não funciona, né? Não vai funcionar nada, hein? Muito menos o 5, né? Ó. 5 volts. Ok? 3,5 volts. Perfeitamente bem funcionando. Tá? 5 volts. Agora a gente vai tentar ligar ele. Vou adentrar a placa aqui. E vamos tentar virar a placa aqui e ver se ela funcionou. Tá? Que provavelmente vai funcionar. Provavelmente era só esse problema mesmo. O WN35 funcionou perfeitamente. O enable LDO restaurado. Se trocar do resistor, eu tive que trocar, tá? O resistor estava todo comido. Também. Tá? E é isso aí. Agora vamos ver se vai funcionar essa plaquinha. Acredito que vai funcionar perfeitamente bem. Bem, gente. Já liguei aqui na mão, tá? O teclado está ligado pelo teclado, tá? Mas liguei na mão. Acendeu o LED já. Consumo 034, tá? O teclado não está respondendo. Mas nem toda a máquina da imagem aceita no lock pelo teclado assim de cara, tá? Eu vou botar na base ela. Vamos ligar de novo, tá? É a mesma placa aqui que vocês podem ver, ó. Tá? Aqui, ó. Aqui foi o... Aqui não vou conseguir segurar e mexer ao mesmo tempo, tá? Mas é a mesma placa, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Que caos... Sei lá... 03. Tá vendo? E foi acertado aqui. Tá? Vou ligar na base aqui e ver se vai funcionar. Vou ver se essa placa foi toda marcada, tá vendo aqui ó? Tá vendo? Foi toda selada, né? E tem pessoas fazendo isso porque tem medo de ser furtada, né? Roubada em peça, né? Tá vendo aqui? O mesmo resistor tá lá pra mostrar com a mesma placa. Agora vou montar ela na carcaça e ver se vai dar imagem. tá aí ó já liguei de novo tá imagem perfeita LED aceso, imagem funcionando ok, limpar ela como limpei, montar tudo e finalizar o vídeo para vocês, realizar o teclado não estará estragado né, mas futuramente pode estragar, caiu água né, sabe como é que é né, importa que foi resolvido, gente tem mais uma máquina reparada, vou ligar aqui ó, dá para selecionar a tela aí, funcionando tá, vai entrar no Windows, vou ver se dá para mostrar tá, alguma coisa ou não, ok, e tá aí, funcionando perfeitamente bem, tá, deixa eu entrar aqui na imagem aqui, dar uma pausa, ver se eu posso mostrar ou não que tem dentro do Windows, ah, isso aqui também, isso aqui é bobeira, isso aqui eu posso fazer propaganda né, praticamente de graça né, mas tá aí funcionando a máquina, vou clicar não que tem a foto do cliente ali, tá, que eu já vi, ok, mas a máquina já tá, filhazinha. Bem gente, mais uma máquina reparada né, espero que vocês tenham gostado, foi melzinho na chupeta né, melzinho na chupeta né, melzinho na chupeta, essa máquina né, a gente fala assim, melzinho para chupeta, que tem noção de como é que funciona o circuito né, porque se não tivesse noção, é, eu sei, eu sei, que passa sufoco tá, passa assim né, então não é tão fácil assim não, eu falo mesmo, isso que pesa é uma brincadeira tá, mas, o porta foi resolvido, caiu lá, o defeito provocado né, o teclado tá bom, no princípio tá funcionando tudo, já talvez teclas tá, mas não vou dar garantia de teclado não. Então é isso gente, muito obrigado, vamos pro próximo vídeo, se inscreve no canal de novo, ativa o like, vão chegar a 10 mil inscritos no final do ano, que eu acho muito difícil, eu tô rendendo quase pra 8 mil né, mas o 10 mil acho que vai ser meio surreal, só se acontecer, uma reviravolta incrível né, mas, é, a esperança é a última que morre né, ativa o canal, que você manda a máquina pra gente, na descrição do vídeo, ok, então vamos pro próxima máquina, que a fila tá grande, espero que vocês tenham gostado tá, e que eu faço com o maior amor e carinho pra vocês ó, olha que chique né, fala que boiolagem né, amor e carinho né, eu faço com a maior boa vontade pra vocês tá, vamos pro próximo, um abraço, fui e tchau. E aí